Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco e dá uma olhadinha nessa receita de contrafilé deliciosa! E para a receita de hoje eu vou preparar um contrafilé recheado maravilhoso! O TV Churrasco está no ar! E esse contrafilé, também os ingredientes são facílimos de você encontrar, confira! Contrafilé, queijo, provolone, orégano, pimenta do reino, azeite e sal a gosto! Você também vai precisar de papel alumínio! Então o que nós vamos fazer? Qual será a sistemática? Eu vou abrir a carne desse lado, mais ou menos uns três dedos, né? E colocar o provolone, mas para isso... Vou fazer aqui, deixa eu só até já mostrar aqui para vocês darem uma olhadinha qual que será a ideia, né? Eu não vou chegar até o fim, porque eu quero o conceito dele nesse sentido, ó... Perfeito, tá? Tá feito! Nós vamos colocar nesse sentido, que dá um sabor que... Fantástico, ó! Virar para o lado de cá, para o amigo de casa poder acompanhar o processo, né? Feito isso... Tem que abrir um pouquinho mais, gente! Ó... Tem que abrir um pouquinho mais, gente! Ó... Tem que abrir um pouquinho mais, gente! Esse é o objetivo, ó! Olha que legal, gente! Feito isso, o que nós vamos fazer agora, gente? Agora nós retornamos para fazer o tempero, ó, tá? Então, nós vamos fazer... um pouquinho de pimenta... A preocupação que nós vamos ter que ter, amigo de casa, é em relação ao sal, tá? Vou fazer até diferente aqui, tá? Vou dar uma bisuntada com o azeite antes, porque aí eu vou dar uma firmeza maior no tempero. Um orégano, para mim, dar um sabor... ah, meu orégano só uso em pizza! Amigo, experimenta colocar um pouquinho de orégano, você vai ver o diferencial que vai dar no sabor! Um pouquinho de orégano do lado de cá! O que eu vou fazer agora, amigo de casa? Eu vou dar um tempinho, para poder dar uma curtida aqui no tempero, antes de levar diretamente para a churrasqueira, tá? Então, o que eu fiz? Eu abri o contra, coloquei o provolone, né? E agora, o que nós vamos fazer? Primeira situação nossa aqui, é fazer um... não levar o fogo direto! Então, eu gostaria, né? De dar o resultado para vocês, primeiro, no sentido de nós cozinharmos o contra-filé na churrasqueira e depois nós tiramos o contra-filé do alumínio e grelhamos, valeu? Ó, fazer bem apertadinho aqui, tá? E levamos para a churrasqueira! Fogo de um lado, carne do outro, nunca um fogo direto, hein? E nós já voltamos! Bom, é o seguinte, eu vou retirar o papel alumínio... O aroma do provolone está... Olha, gente! Que beleza! Imperdível, né, gente? Olha só que beleza, gente! O que nós vamos fazer agora? É rapidinho, viu? Só dá uma dourada final... E já terminamos, já voltamos! Bom, finalizando o prato, amigo de casa... Dá uma olhada só, amigo de casa, esse... Esse contra-filé com provolone... Que beleza, ó! Tirar um... Olha só que sugestão... Olha o resultado, gente! É sem contar o aroma que está no estúdio! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão... Clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.